Bora gravar, bora Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês O canal deles Aqui é a casa de Júlia E o canal infantil, todo mundo tá aqui E hoje eu tô aqui com a Isaia Oi Eu sou do canal infantil Gente, pra se inscrever no meu canal Tem muitos canais infantis Então coloque Isaia vs Samuel Se você estiver no seu computador Coloque Isaia vs Samuel Quer dizer, coloque Isaia vs Samuel Canal infantil Aí você vai lá embaixo Vai ter um menino Tipo De um lado de uma bíblia É, tipo um negócio de igreja Tipo eu vou estar num negócio de igreja Tá aqui com o Romário Ele é criança E canal infantil E Júlia é criança do canal infantil Oi Vou Teme Júlia Eu sou Teme Oxente, Júlia Você não é Teme Você é Júlia Eu sou Teme Ah Olha a voz Teme Tá, chega Tô gravando Bombiza E hoje E hoje Vamos gravar pra vocês Tá Vamos lá Aqui estão os meus apps Eu baixei Eu baixei Bombiza Vocês vão do Curio do Youtube Papapapá Papapá Pararatibu Esse aqui do canal infantil Inscreva-se Inscreva-se no canal Aí foi infantil É gente É essa foto aí Gente Se inscreva Se inscreva Papapá Eu só tenho esses vídeos Gente Ah, eu sei Gente, meu canal cresceu Demais É É Muita óleo Muita Olha Eu tô aqui Samuel Ela é uma criança Canal infantil Vamos lá Vem cá A bicicleta já Perceitou? Tô na onde Bicicleta Tá Tô na onde? Então Esse daqui Eis aí Esse Samuel Quem ganhou Esse daqui Eu já falei Do comentário Dele Tá Eu já Comentei Aí Eu já Comentei Ó Nós vamos derrubar Já Comentei Porque mais ganhar prêmios Veste Tipo Vai ter Quatro coisas Dentro da sua Naquela Como aí Lá Aqui Como aí Chineiro Aí Eu ganho Chineiro Se eu derrubar O seu celular Eu ganho O celular Então Gente Ó A meta É de Dois likes Se vocês Fazerem Dois likes Pronto Com certeza Eu Vou Tá Chega E hoje Isso aqui Tudo é Eu usei Então Gente Hoje Esse daqui Ó Que master Eu usei Usei Que master Esse app Ó Tem todos os editores Eu usei Hoje Tua casa Do canal Infantil Hoje Tô em casa Do canal Infantil Esse aqui E hoje Esse aqui Eu vou Ia se editar Eu usei Os memes O Primeiro App É Musical.ly Eu vou escrever Uma conta Da O canal Infantil Musical.ly Tá Vai Joga pra Júnior Já tá pronto Agora Eu vou Criar Uma conta Mas Eu não posso Aí Nesse Caiu Ele 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 caiu Pra aguardar Ele se inertar Puxa Para 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 Vamos criar Uma conta Vamos criar Uma conta Da Vamos criar Uma conta Da Ele tirou Ele tirou Júlia Ele tirou Assim De janeiro Eu fiz Assim Pra ele Eu não fiz Eu fiz Assim Pra ele Eu fiz Bateu bem No nariz Pronto Perpetido Não bate O boneca De Júlia É Seu malvado Que malvado Vamos escrever O canal E É É Você E Tira As mãos Tire As mãos Tire Não É Tire As mãos Por favor Ah gente Esqueci Peraí Peraí Ele Deu ruim Peraí Então gente Eu me esticali Vocês vão Aqui Pular Não Peraí Peraí Não Não É Esqueci Botar uma foto Eu botei Vamos lá Na foto Do perfil Galera Bem vindo É que a gente tem Aú A família Tô com aqui Vem cá Vem cá Tá gravando Laura Laura Troca aí Gente Tem um botão Embaixo Em vermelho Chamado Escrever Você toca lá No canal De Laura E vai se inscrever Cala a boca A Julia Vai se inscrever No canal dela E você Toca no sininho Da notificação E vocês Já vão estar ligadinhos Com os vídeos Que ela postar Vai receber todos E também E também Galera A gente vai mais ficar Que existe no Youtube Se você clicar no like Ela fica azul É Silêncio Esse musical Ali do canal Infantil A boca E se vocês Se inscrevessem Vocês vão Participar Da Do Da família De Laura Games Brasil Sai 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 Tira Os chinelos Da cama Aqui Tirei Tira Agora Sai 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 Eu te chuto Sai Tira 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 Vamos gravar Musicalinha Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Todos Tire 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 Pare com isso, seu vagabundo. Minha madrinha é sua esposa. Tá. Sai desse badeiro, sai desse badeiro e eu te taco de chinelo. Sendo aqui, seu piado. Espera aí, vou gravar um pouquinho. Esse cachorro tá rasgado, sério. Vamos gravar. Gente, vou gravar assim nesse caminho. Vamos gravar. Ai, meu Deus. Gente, isso tá ruim, tá? Vamos gravar. Vai. Eu tava assim, ó. Ele pegou assim por trás, tentando pegar aqui na minha cabeça. É trouxa. Ele se deitou aqui na cama e fez assim, ó. Espera aí. Aí eu fiz assim, filho. Era pra fazer assim, ó. Aí soltou sem querer. Aí depois eu joguei assim. Aí eu fiz assim. Aí ele se dei. E aí miro. Pera. Que cabelo. De novo? Não. Não. Deixa. Pronto, tá pronto. Só que aí depois eu dei uma volta, encontrei ela, comprei um cebola e não dá tudo certo. Você já deve ter passado por isso, né, mano? Você tá lá no mercado com a sua mãe, sua mãe some. Você foi? Sim, tá ótimo. Meninas, meninas, deixa eu carregar um pouquinho. Gente, me segue, isso não deu ser calida. Muito ótimo. Me segue, tá? Então, gente, me segue esse canal infantil 6, 7. Agora tá carregando muito daqui. Tá carregando. Isso vai carregar. Então, gente, gostaram desse... Opa! Deixa eu carregar o seu papel. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Inscreva no canal. Inscreva no canal infantil. A gente fica em casa. E hoje eu vou mostrar pra vocês Gente, pra vocês coisar meu canal Não pesquise canal infantil Pesquise Deixa eu ver que vocês podem pesquisar Isaías vs Samuel Você não coloca o nome e o verso Você só coloca ver e se E separa Samuel Aí depois você coloca Depois de Samuel você dá espaço E coloca canal infantil Aí vai ter aquela foto lá que a Laura mostrou Viu? Então, vocês gostaram, beijo Tchau